O Bahia está em busca de um meio ofensivo nessa janela de transferências. Havia muita especulação de que o Bahia pudesse trazer o Bruno Zapelli, destaque do Belgrano, da Argentina, menino de 21 anos, fenomenal. Mas a briga era grande e o Atlético Paranaense está prestes a anunciar o Bruno Zapelli. Sendo assim, o Bahia vai ficando com outras opções do mercado. Vamos falar hoje de um cara que, segundo o Rafael Seixas, a negociação avançou com o Bahia. Antes de mais nada, seja bem-vindo ao canal Bahia Notícias. Aqui notícias diárias do Esquadrão de Aço. Se você é novo por aqui, fique à vontade para se inscrever e vamos ao vídeo. Gente, o meio ofensivo que o Bahia busca no mercado pode ser Léo Cittadini. Vamos falar um pouco desse jogador para a gente chegar à conclusão se vale a pena ou não. Se o Bahia está fazendo uma boa contratação ou se pode ser uma roubada. Olha só, na verdade o Léo Cittadini já era dado como certo no Vasco da Gama. Mas a informação do Vinícius Furlan trouxe, nesse dia 12 de julho de 2023, a informação de que não, ele não vai jogar no Vasco. Ele rejeitou o Léo Cittadini, meio ofensivo, de 1,78m, 70kg, 29 anos feitos agora em fevereiro. Jogador nascido no interior de São Paulo, canhoto, decidiu que não vai jogar no Vasco. E aí a última informação do Rafael Seixas, jornalista aqui da Bahia, era de que ele estava se encaminhando para fechar com o Bahia. Vamos falar um pouco desse jogador, pedindo humildemente o seu like. Antes de mais nada, você contribui assim para o canal, contribui comigo, com a minha família e me ajuda muito. Não esquece do like, ativa o sino para a gente se ver sempre. Pessoal, é o seguinte, esse jogador, o Léo Cittadini, tem 29 anos hoje, mas lá no início da carreira dele ele chegou a ter uma passagem pela seleção sub-17. Ele tem dupla nacionalidade, brasileiro e italiano, mas não por causa do futebol. Provavelmente ele seja de uma linhagem aí, pelo nome dele, Cittadini. Ele tem direito por causa da família, da ancestralidade dele. Ele é um jogador cujo estilo principal, a característica principal do Léo Cittadini, jogador do Atlético Paranaense, é a velocidade. Ele é um jogador que gosta de colocar a bola na frente e apostar a corrida, por isso recebe também muitas faltas, porque geralmente ganha na velocidade. Ele é um pouco estabanado, eu devo dizer, o Léo Cittadini na minha opinião, mas ele compensa na valentia. Ele gosta de driblar e de tabelar na frente da área, assim como as jogadas do Cauli, e no caso o Léo Cittadini pode ser uma boa opção para os contra-ataques. Esse jogador que é meio campo, o Léo Cittadini, ele na carreira dele já ganhou uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e uma Copa São Paulo de futebol júnior. E aí a gente analisando os números dele, os times pelos quais ele passou. Na carreira dele, ele começa no Guarani. No Guarani, ele é emprestado de um time chamado Vitória de São Paulo, e aí ele joga no Guarani de 2009 a 2011. Emprestado, foram 18 jogos, um gol e zero assistências. Poucas oportunidades para o jovem Léo Cittadini na época, mas depois ele é contratado pelo Santos, um valor que não é conhecido. Foram 10 jogos no Santos de 2012 a 2013, e dois gols e zero assistências. A passagem rápida dele pelo Santos abriu uma porta para que ele fosse emprestado para a Ponte Preta. E em 2014, ele fez 13 jogos pela Macaca, não fez nenhum gol, não marcou nenhuma assistência. Meio apagado, ele sai ali da Ponte Preta. E depois, ele chega novamente no Santos. Ele retorna ao clube dele, o Santos, em 2018. E aí sim, ele se torna um jogador relevante com uma titularidade recorrente. Ele faz 68 jogos na equipe Santista, marcando um gol e fazendo quatro assistências. De 2019 a 2023, ele vai para o Atlético do Paraná, que é o clube que ele está agora. E ele chega lá a custo zero. Termina o contrato dele com o Santos, ninguém quis pagar nada para transferir ele. O Atlético Paranaense pega ele a custo zero. E ele, de 2019 para cá, já fez nada menos que 175 jogos. Um jogador muito utilizado no Atlético Paranaense, com 16 gols e 5 assistências. Mas na temporada atual, o Leo Cittadini fez apenas 14 jogos. Não marcou gol, não fez assistência. E tem sido muito, muito pouco utilizado lá no time paranaense. Que, diga-se de passagem, ele só tem contrato com o Atlético do Paraná até dezembro. Então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O São Paulo já mostrou interesse nele. O Cruzeiro já mostrou interesse nele. Mas, ao que parece, o Bahia está mais próximo de fechar com o Leo Cittadini. E ele poderia ser, de repente, um reserva para a Cauli. Deixo claro aqui, pedindo humildemente o seu like para não esquecer. E compartilha se você achou útil. E se inscreva se você não é inscrito. E eu quero dizer a minha opinião. Se um Leo Cittadini chega no clube, eu não acho que ele vem com muita força para roubar a titularidade de Cauli, não. Ele vai ter que se mostrar, aos 29 anos de idade, estar numa excelente temporada. Ele vai ter que fazer uma excelente temporada para tentar desbancar o Cauli. Cauli, que é o novo função camisa 10. Camisa 10 é o Biel. Mas, o nosso meio ofensivo, que é o Cauli, para o Leo Cittadini roubar a titularidade dele, ele tem que suar muito. Não sei se seria uma ótima contratação. Eu não contrataria esse jogador. A não ser que não houvesse nenhum no mercado. Na minha opinião, acho que é um jogador coadjuvante demais para as ambições que a gente tem. de evitar o rebaixamento, que pode vir compor elenco aí, ganhar salário e acabar não funcionando. Mas, eu quero saber a sua opinião. Pode ser que eu estou sendo rígido demais. Por favor, os comentários estão abertos e são democráticos para que você, nação Tricolor, possa colaborar e falar o que você acha desse jogador, o Leo Cittadini. Tamo junto. Se eu esqueci alguma coisa, escreve aí nos comentários. Mas, acho que não esqueci nada. Peço humildemente o seu like e se inscreva. Na descrição tem as fontes. Tamo junto. Bora, Bahia. E fui!